Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco. Esta obra é mais um exemplo do novo Brasil que está surgindo. Aqui, o Exército Brasileiro dá mais um exemplo de eficiência, dedicação ao país e de como é possível realizar melhorias sem desvio de dinheiro, aumento de despesas e outras falcatruas no setor público. Estou aqui para acompanhar os trabalhos e mostrar como a obra está. A inauguração foi feita pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, demonstrando comprometimento como autoridade responsável. Nós estamos aqui nessa obra fazendo um trabalho de qualidade, acima de tudo. E essa obra vai ser entregue no prazo. Digo melhor, vamos entregar antes do prazo. E a população pode confiar no seu Exército. Aqui é uma obra de gabarito. Os senhores podem ter certeza, estamos aqui para preservar vidas, vidas de pessoas que morrem nessa estrada por virtude de acidente. É por isso que o Exército está aqui. Pegamos o Brasil arrebentado em seu orçamento. Não temos recursos para quase nada. Só estamos fazendo porque é um governo que não está roubando. Então, hoje de manhã, conversando com a bancada do Rio Grande do Sul, que estava lá no aeroporto, com o Paulo Guedes para o telefone, e no sacrifício vai liberar mais 100 milhões no corrente ano para que mais 50 quilômetros aproximadamente, 55, seja duplicado aqui na BR-116.